O Botafogo não está falindo, o Botafogo já faliu. Quem falou isso não sou eu, é o Monte Negro. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre toda essa situação do Botafogo que está falido e pode perder um de seus principais jogadores. E ainda pode contratar um treinador que é claramente insuficiente para o cargo. Mas antes de começar a falar sobre essas situações do Botafogo, vamos fazer o seguinte. Se tu não é inscrito ainda do canal, desce um pouquinho a tela e clica no botão inscrever-se e te torna um inscrito aqui do canal. Além disso, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar a contextualizar um pouco de tudo que aconteceu no Botafogo nos últimos dias. O Botafogo não vem bem há anos, na verdade, mas nessa temporada já faz alguns jogos que o Botafogo não vem muito bem, não vem performando bem. E eu falo aqui que o Botafogo precisa de um jogador que resolva os problemas do Botafogo em momentos difíceis, porque em vários desses momentos ruins, o Botafogo jogou bem, mas não conseguiu marcar o seu gol. Faltou aquele jogador decisivo. Mas, na derrota para o Cuiabá, deu tudo errado. O Botafogo não jogou nada contra o Cuiabá. Uma coisa que eu vi falando aqui há tempo, que o Foster no meio campo era ruim. Não, ele é um bom zagueiro, mas no meio campo é complicado. O Nazarone tentou botar o Cícero, não deu muito certo. Então ainda falta esse jogador no Botafogo. Acho que não é nem o Cícero, também não é o Bruno Nazarone, não. Também não é o Rafael Foster. Mas o Nazarone já nem é mais treinador do Botafogo. Foi demitido, saiu, vai se afastar por um tempo, vai cuidar de outras coisas e não é mais treinador. E aí o Montenegro foi lá no Canal TF. Vou ver se eu deixo a live do Montenegro no Canal TF aqui. Foi muito bom, eu assisti. E ele falou muita coisa, né? Até porque o Felipe Neto tinha falado no seu Twitter muitas coisas sobre o Botafogo. O Felipe Neto também participou da live com o TF. E tava um burburinho muito grande, tudo tinha acontecido. SA, vai ter SA, não vai ter SA. Botafogo vai falir, Botafogo não faliu. E o Montenegro jogou muito claro. Ele falou que o Botafogo faliu. O Botafogo não tem dinheiro, não tem receita. O que acontece? O dinheiro pra pagar funcionários e também pra pagar a folha salarial dos jogadores, tá comprometido. Esse dinheiro existe, mas tá comprometido. O sindicato não deixa o Botafogo tirar esse dinheiro pra pagar outras coisas. Então, outros gastos do clube não tem dinheiro pra pagar. O Montenegro, inclusive, falou que teve que comprar bola pro Botafogo, porque não tinha bola pra treinar. E aí tem viagem, né? A hospedagem no lugar que vai ficar e tudo mais. E o dia a dia do clube. E o Botafogo não tem verba pra isso. Então, é um momento muito complicado. Como o Montenegro disse, o Botafogo não tá falindo. O Botafogo já faliu. E precisa de algum plano pra resolver essa situação. E aí, a treta maior com o Felipe Neto foi porque o Felipe Neto expôs que o negócio do TSA pode ser que não saia. Que saíram pessoas que estavam ali comandando o projeto, que eram muito importantes. E o projeto meio que deu uma desandada, uma estagnada. E começou a ir pra outros rumos. Que, pelo que o Felipe Neto falou, ele tá certo. São rumos que não são tão legais. A ideia da TSA, a gente falou já aqui no canal, era sanar as dívidas do Botafogo. Depois, pensar em futebol. Mas agora, segundo o Felipe Neto, o foco está mais no futebol. E aí, cara, isso é uma coisa que o Botafogo precisa resolver pra ontem. Porque a situação do Botafogo é muito ruim, é ridículo pra um time grande como o Botafogo passar por essa situação, de não ter bola pra treinar, de um dirigente ter que ir lá e comprar a bola do seu dinheiro, porque não tem, porque o clube não tem. É ridículo o Botafogo tá passando por essa situação. Então, precisa resolver. E o caminho mais, não digo fácil, mas o mais certo pra se resolver no momento, o mais viável, é a criação do TSA e com foco primeiro nas dívidas. Organizar o clube. E em duas, três temporadas, começar a ter um time mais competitivo e gradualmente aumentando a folha salarial. E é o projeto que tem que acontecer. Então, o Botafogo precisa retomar esse projeto e precisa avançar com um plano de fato de cuidar das dívidas e gradualmente ir melhorando a folha salarial pra ter um time melhor. E aí, eu vou entrar na parte do time. Porque o representante do Gatito Fernandes falou lá no Paraguai que tá vendo times pro Gatito Fernandes. Basicamente foi isso que ele falou, né? Possibilidade de transferência do jogador. E isso é outra coisa que não pode acontecer no Botafogo hoje. Porque o Botafogo é um time muito carente de bons jogadores. E o Gatito é um dos poucos bons jogadores de fato no elenco do Botafogo. O restante é um elenco medíocre na forma mais literal da palavra. Um elenco médio. Não é um elenco super bom. Mas tem alguns bons jogadores e outros médios. Tem alguns que não deveriam estar jogando no Botafogo. Mas tem alguns bons jogadores. E um desses poucos bons jogadores no elenco do Botafogo é o goleiro. É o Gatito Fernandes. E tem uma reserva também que é o Diego Cavalieri. Que já foi um grande goleiro. Hoje é um bom goleiro. Mas o Gatito, ele é fundamental no Botafogo. Ele é um dos principais jogadores. Jogador de seleção paraguaia. Ele não pode sair do Botafogo hoje. E ele tem 32 anos e contrata 2021. Então, isso o Botafogo precisa solucionar pra ontem. Não pode perder o Gatito Fernandes. E pensando em futebol, além desse cara diferenciado que eu tanto falo que o Botafogo precisa contratar. O Botafogo tem que dar uma olhada melhor nesse técnico. Porque o nome que surgiu hoje, na quarta-feira. Pode ser que na quinta já tenha sido anunciado. Eu espero que tenha sido descartado pra falar a verdade. É o do Alexandre Galo. É piada. Parece piada por parte do Botafogo contratar o Alexandre Galo nesse momento. Com todo respeito ao Alexandre Galo. Ao profissional. Mas ele não tem nível pra treinar o Botafogo hoje. Posso estar equivocado. Pode ser que ele assuma o Botafogo e faça um bom trabalho. Torço pra que isso aconteça. Mas eu duvido muito. Porque é um profissional que há muitos anos não treina um time grande do futebol brasileiro. Se você considerar os 12 grandes, falados pela imprensa, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 aqui do Grande Sul e os 2 de Minas. Se você for considerar esses como os grandes do futebol brasileiro. O último desses que o Galo treinou foi o Atlético Mineiro em 2008. Fazem 12 anos. De lá pra cá treinou o Bahia, que eu considero um time grande. Treinou o Náutico, Ponte Preta. Mas não treinou um desses 12 grandes mais. O melhor cargo dele foi na seleção brasileira de base e como diretor de futebol lá, gerente de futebol, não me engano. Mas era da parte executiva do Galo, do Atlético Mineiro. Fora isso, de campo, o cara tava treinando São Caetano. Tô dando respeito a São Caetano. Mas há uma diferença oceânica entre as prioridades e os objetivos de São Caetano e os objetivos do Botafogo hoje. Então, pra mim, não é treinador pro Botafogo hoje. E o Montenegro falou que eles iam buscar um cara com experiência, um líder do vexário. Eu não sei se eles tão achando que liderança tem alguma coisa a ver com porradaria. Porque o Galo recentemente se envolveu lá numa confusão. Que fala que ele foi pras vias. De fato, não foi. Dois veis se empurrando, não deram nem um soco. Que desse um soco, então, pra ficar uma coisa mais bonita, né? Um entretenimento pra nós. Mas é uma briga de dois veis se empurrando. Nem isso. Então, eu acho que o Alexandre Galo não é o nome do Botafogo. Pode até ser daqui a uns anos. Ele tem cinquenta e poucos anos ainda. Ele é jovem. Ele pode evoluir e chegar num nível pra treinar um time com o Botafogo. Mas hoje, Alexandre Galo é um péssimo nome pro Botafogo. Na opinião, o Botafogo deveria pensar melhor no seu treinador. Buscasse um treinador com boas ideias, com ideias ofensivas. Como o time vinha jogando com o Paulo Otório. O Paulo Otório conseguiu fazer um trabalho interessante com esse elenco. Conseguiu dar alguns bons momentos pra esse elenco. Por mais que o resultado não viesse. Mas um treinador que conseguisse manter esse estilo de jogo. Um time que propõe, um time que tem boas ideias. Alguém nesse estilo. Acho que era isso que o Botafogo precisasse. Ou alguém... Porque o Galo é um retranqueiro. O Galo sempre foi o retranqueiro. E vai continuar sendo retranqueiro. Um jogador com times reativos, fortes. Inclusive o Botafogo deve contratar volantes. Porque contratou o Zé Wellington. Mas pro estilo de jogo do Galo tem que ser Zé Wellington e mais dois volantões. Então provavelmente o Botafogo deve contratar um volante nos próximos dias. E cara, se é pra contratar um retranqueiro. Ou contratar-se um retranqueiro que tem um bom histórico recente. Sei lá, o Cali Carilli, que seja. Que recentemente foi campeão brasileiro com o Corinthians. Um retranqueiro nesse nível. Mas não um retranqueiro que tava treinando o São Caetano. Com todo respeito ao São Caetano e ao trabalho do Chico de Galo. Mas pro Botafogo não serve. Bom, esse era o vídeo. Meio desabafo com a situação do Botafogo. Também um pouco aí de opinião. Comenta aí embaixo. Concorda, não concorda. O que que tu espera, Botafogo? Qual treinador tu contrataria pro Botafogo? Deixe teu comentário aí embaixo. Deixe o seu desabafo, torcedor do Botafogo. Use esse espaço aqui nos comentários. Pra desabafar sobre a atual situação do Botafogo. Como eu fiz agora. Comente aí. Deixa o like. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.